E aí Nesta temporada, a 10 cara do Ferreirinha De novo vai Soteldo, pra cima do Dudu A marcação do Dudu, chegou Soteldo Cruzamento, pro meio, pra tentativa GOOOOOOOL GOOOOOOOL A defesa do Zeca, Jeronel meteu pra dentro da área Sobrou, o chute do Pepe, meio lotérico Sobrou, Soteldo na cara do gol, vai bater GOOOOOOOL JP Galvão, escapou o Soteldo, já chegou a marcação pra cima dele Ele botou pro lado, conseguiu o cruzamento no Miolo A defesa não cortou bem, ficou dentro da área Cristaldo chutou GOOOOOOOL 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 No seu campeonato, né? Que não é contra o Grêmio. O São José tem que reduzir estragos agora até o fim. Isso, exatamente. Olha o Grêmio chegando. Escapou o André Henrique. Descolou o passe. Chega o Grêmio com perigo. Chute e gol! Gol! Essa imagem eu acho que é melhor de ver, ó. Ele pega a bola, porque a bola muda de direção. Por isso que ele ficou tão... Gol na carreira. O Fábio com o Martezinho ali, tentando, quem sabe, pegar o seu primeiro pênalti. Duelo de goleiros. Foi pra bola o Fábio. Bateu. Gol! Gol!